Susto e apreensão. Esse foi o sentimento de muitas pessoas ontem à noite. O incêndio destruiu uma loja de roupas e tecidos no centro da cidade e por pouco não atingiu comércios vizinhos. Olha, é verdade, muito susto mesmo, viu? Depois de muito trabalho, os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Por sorte, o estabelecimento estava fechado e ninguém se feriu. O prejuízo para o lojista foi grande e ainda não foi contabilizado. Olha só. A entrada da loja de departamentos amanheceu assim, interditada por um tecido preto. No lado de fora, funcionárias se reuniam à espera de novas ordens. Os proprietários e familiares que acompanharam toda a ação dos bombeiros durante a madrugada voltaram ao endereço logo nas primeiras horas da manhã. Este aposentado, amigo do dono do local, ficou surpreso quando descobriu o que aconteceu. Eu soube agora que eu vim agora para falar com o meu amigo Reinaldo, que é o dono da loja, e estou vendo o que aconteceu aí. Representantes do sindicato dos comerciários se reuniram para prestar solidariedade aos donos, que muito abalados preferiram não gravar entrevista. Pela manhã, bombeiros e profissionais da defesa civil voltaram ao endereço. A princípio, apenas a estrutura dos fundos está comprometida. Um laudo técnico do engenheiro responsável pela obra foi solicitado. Nós estamos agora na lanchonete que fica ao lado do estabelecimento que pegou fogo. Daqui dá para ter uma noção melhor do tamanho do estrago. É praticamente parede com parede. E por pouco, este e outros estabelecimentos vizinhos não pegaram fogo. A gente ficou assustado, me chamaram em casa, eu vim aí. Mas graças a Deus, o bombeiro aí, eles trabalharam muito bem. O fogo começou por volta das 10 horas da noite no depósito da loja. As chamas se espalharam rapidamente e puderam ser vistas à distância de vários endereços. Doze veículos dos bombeiros foram mobilizados. Cerca de 60 mil litros d'água precisaram ser usados para controlar o incêndio e evitar que o fogo se espalhasse. A princípio, a causa do incêndio pode ter sido um curto-circuito, algum equipamento eletrônico que ficou dentro da loja, central de caixa de juntor, a loja está fechada, né? E, posteriormente, vai ser feita a verificação ali da principal causa do incêndio no local. A loja de departamentos localizada no centro de Joinville existe há mais de 50 anos. O local possui seguro. Apesar do susto, ninguém se feriu. Olha só, é uma tristeza muito grande, né, para o dono da loja. E a gente pensa que, né, a crise já está tão grande, né, não está fácil sustentar um comércio de porta aberta. Ainda mais uma tragédia como essa que a gente está mostrando, você está vendo aí, a movimentação foi muito grande. Na noite de ontem, os bombeiros trabalharam muito bem, rapidamente, para apagar as chamas ali nessa loja, ali na rua Doutor João Colim. Todo mundo filmando, batendo foto, porque não estava acreditando. Era um incêndio de grandes proporções. Muita gente querendo saber o porquê que isso estava acontecendo. E até algumas pessoas dizem, será que isso está aliado? Tem alguma coisa a ver com a chuva? Porque logo naquele tempo ali, um pouquinho antes, deu aquela chuva forte. O pessoal, será que deu raio? Trovoada? Enfim, todo mundo atrás da informação, né, Sabrina? As causas serão apuradas, claro, né, como todo inquérito, apuração, enfim, a ser feita. E ontem mesmo à noite, nas redes sociais, como você falou, a repercussão já começou. Vamos só reforçar aqui, ó, que daqui a pouquinho na tribuna do povo, imagens inéditas. Porque nós estamos acompanhando desde ontem à noite, quando iniciou esse incêndio, de grandes proporções mesmo, porque moradores próximos dali dessa região reclamaram, inclusive, que a fumaça foi muito longe. Era muito intensa mesmo e chamou bastante atenção. Então, daqui a pouquinho, no programa Tribuna do Povo, tem mais imagens. Agora, pela manhã, a reportagem da Dani Lando mostrou todo esse pós, né, desse susto da noite, do que agora deve ser feito. Questão de cálculo de prejuízo, infelizmente. Vidas foram apuradas, né, claro, vamos destacar aqui. Mas, claro que fica esse susto, porque é uma região central de Joinville, um comércio de tanto tempo ali, né? E, assim, os prédios ali no centro, é um crudado no outro, né? Então, assim, os bombeiros foram muito eficientes no trabalho para apagar as chamas, porque, como a reportagem disse muito bem ali, a Dani, tinha a lanchonete ali do lado, tinha a universidade, a faculdade atrás. Então, era preciso muita habilidade para que o trabalho fosse feito rapidamente, uma celeridade muito grande para que o fogo se apagasse. Então, foi um trabalho muito forte. Parabéns aos bombeiros pelo excelente trabalho. E agora o proprietário vai fazer o levantamento e vamos torcer que ele supere essa dificuldade, essa tragédia, né? Lembrando que também o fogo expandiu ali para a área também dos ginásios, da instituição de ensino, logo ali próximo, né? Isso, exatamente.